Gente, começando mais um vídeo. Olha quem tá em casa com a mamãe hoje. Só eu e ele, ele e eu. É. Já faz dois dias que ele tá em casa, gente. Ontem e hoje, que ele tava com dorado. Quer ir de novo lá no BYUI? Quer ir de novo lá? Não. Hã? Não, né? Gente, o Zaque, acho que teve uma... Como que eu vou fazer? Tipo, uma infecção alimentar. Zaque, não coloca isso na boca, pelo amor do santo Deus. Minha amiga veio aqui, final de semana, gente. Aí a gente almoçou junto. Ela trouxe uns presentinhos de uma outra inscrita do canal. Marli, obrigada de novo. Nem sei se eu agradeci corretamente. Enfim, o Zaque teve uma infecção alimentar, gente. Eu acho que o Zaque não pode comer certas coisas. E eu dei pra ele um negócio de tofu. Acho que chama mama tofu, uma coisa assim. Uma comida japonesa. E aí, acho que não caiu bem pra barriguinha dele, não, galera. Aí, ele tá em casa desde ontem. Eu não filmei mais nada pra vocês. Queria até pedir desculpa. Eu nem desejei feliz dia das mães pra vocês. Feliz dia das mães, galera. Atrasado. Mas dia das mães é todo dia, né? Tô pegando o varal aqui, ó. A gente não para. Eu cheguei no médico quase agora, né? Eu fui no médico ontem. Ele fez exame de fezes ontem. Fez exame de sangue. E o médico falou que ele queria ver o Zaque hoje de novo. E aí, a gente foi lá hoje novamente. E graças a Deus, gente. Ele tá melhor. A febre baixou porque ele tava com 40 graus de febre. Agora já não tá tendo mais febre. E eu acho que o Zaque não pode comer certas coisas. Igual essa comida japonesa que ele comeu, não caiu bem. No estômago dele, não. Mas eu acho que já faz dias já que ele tava assim. Porque ele não tava querendo tomar café da manhã. Tudo tava doendo a barriguinha dele. Então, tipo, não era de... Não foi de hoje. Mas agora ele tá melhorzinho, gente. Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês. É... Porque fim de semana ele ficou ruim. Então, já se passou alguns dias. Né? E eu já levei ele no médico. Já tá tudo bem. Graças a Deus. Então, eu voltei a filmar pra vocês o meu dia a dia. Porque quando as crianças estão doentes, gente. Eu, sinceramente, eu não tenho vontade de filmar. Né? Não tenho vontade de mostrar eles ruins. Não tenho ânimo. Mas agora meu meninão tá bem, gente. Né, meninão? Né, meninão? Coisa curtosa, mamãe. Já tá comendo de tudo. Por quê? Porque você é meu meninão. E você é meu amigão, não é? Você é amigão. É, o Zeca mostrando o lado tímido dele. Gente, vou estender essa roupinha aqui. Porque tá um sol gostoso. Passou uns dias aí chovendo bastante. Eu tô aqui editando o vídeo pra vocês. Tirei minha aliança porque tá me dando energia. Não sei. Eu ponho a aliança e tá me dando coceira. Viu, amor? Por isso que eu tô tirando a aliança. Gente, roupas estendidas, ó. Que sol gostoso, olha. Que claridade. Eu não mostrei pra vocês, né? Faz tempo. Eita, caiu de cabeça. E foi? O que foi? O que você tá fazendo aí no chão? Eu, hein? O que aconteceu? Tá mole? O que aconteceu, cara? O que aconteceu? Hoje eu até vidro limpei, gente. Tava feio os vidros aqui. Dei a limpadinha nos vidros. Ó, mostrar meu pé de uva. Olha aí, gente. Meu pé de uva tá subindo, ó. Hum? 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 Será que a gente vai comer uva, Naki? O ano passado a gente comeu três uvinhas. Será que a gente vai comer um cacho de uva esse ano? Hum? Hum? Cinco, será? Aqui, gente. Meu alface tá nascendo aqui, ó. Minha couve, não tô plantando couve, gente. Não tô plantando nada na estufa. Por enquanto, porque tá quente. Mãe, o negócio verde caiu ali. É, depois você pede pro papai pegar lá o seu negócio. O papai nunca pega. Pega, sim. Só pegar com carinho e ele pega. Vamos fazer o moço pra nós? Você vai montar o seu quebra-cabeça que você tava montando aí? Hã? Não? Vai montar mais não? Ele tava montando o quebra-cabeça aqui comigo, gente. E aí a roupa terminou de lavar e a gente foi lá. Ele tá mimoso, mas ele tá bem melhor agora, gente. Ele passou um dia inteirinho reclamando dor na barriga, outro dia inteirinho com febre. Sorte que ainda tinha um pouquinho de remédio aqui, aí eu fui dando pra ele, né? Agora ele tá melhorzinho. Fácil não, essa criançada, hein? Minha barriga dói. Tá doendo? Tá não, você já sarou. Não vai beber isso aí, não. Isso aí fermenta tudo a barriga aí, a cuti. Isso é da mamãe. Esse aqui não pode comer. Esse café é da mamãe. Vai sentar lá com a mamãe, vai. Vamos mudar o desenho? Vamos, que já deu já, né? Não sei, vou pôr lá porque você gosta. A mamãe vai fazer o almoço pra nós. Pikachu, Pikachu. Tá bom? Pikachu. Quando a criança fica doente, a gente fica doente junto com ele, gente. Mãe, fez uma sopa. Sopa? Vamos por aqui, ó. Eu peguei esse remédio aqui, ó. O médico deu. Pra quando tiver febre. Mas aí, ontem ele já não tinha mais febre. Porque eu já tinha o remédio em casa. Eu fui dando pra ele, que é o remédio. Porque ele tem umas dores na barriga quando ele come algumas coisas, gente. Então, acho que o Zach deve ter alergia. Só que eu acho estranho, porque os médicos não fazem, gente, o exame de alergia. Vamos ver se na próxima vez eu vou pedir pra ele ter que fazer, né, o exame. Mas fez o exame de sangue. Aí eu não sei, né? Você tem que fazer um exame específico pra saber se tem alergia a algum alimento. Fez o exame de sangue, fez o exame de fezes. E não constou que tinha bactéria, né? Aí tá tomando aqui o remédio pra barriga, né? E antibiótico, né? Pra tá matando as bactérias. A idade de escola, gente, é assim mesmo, tá? Não tem o que fazer, não. Aí esse de febre, graças a Deus, a gente não tá precisando dar, não. Como ele tava com diarreia, o médico normalmente dá supositório. Mas aí, como ele tava com diarreia, deu o remedinho pra beber, né? Não deu o remedinho pra colocar pelo bumbum, porque senão vai soltar mais ainda, né? Vou fazer um almocinho, gente? Quer carninha dentro da toa? Quer carninha? A mamãe vai pôr um franguinho que a mamãe tem ali, ó. Vou colocar repolho, macarrão. Só um minuto, Zé. Cenoura, batata, tomate. Vou fritar a cebola, gente. Vou colocar esse franguinho ali que eu tenho. E é isso. Vamos ver como é que vai ficar aí essa sopinha. Não posso dar nada com óleo pra ele. Vou fazer um pouquinho de manteiga ali, só pra dar uma douradinha na cebola. O médico pediu pra não dar nada com óleo. Nada de fritura pra ele. Eu vou cozinhar aqui, gente. Vamos fritar com a manteiga. Vou dar uma douradinha. Bom, gente, já tá tudo aqui, ó. A carninha já tava cozida, né? Já tava assada, né? Esse frango aqui é um restinho de frango assado, então não é frito, né? Aí eu vou deixar cozinhar aqui um pouquinho pra deixar os legumes ficarem moles. Depois a gente coloca o nosso macarrão. E a gente não precisava de mais nada, né? Só comer assim já tava bom, né? Hum, que delícia. Ih, tá tudo derretendo. Vou pôr o macarrão. E vai engrossar um pouquinho, calma. Um parrãozinho daqueles fininho. Queria colocar de outro, de letrinha, mas não tem. Vai esse mesmo. Vai aqui, ficou pronto minha sopa. Você vai querer bastante ou pouquinho? Tá com a cara bom ou tá com a cara mal? Não tem carninha. Olha aqui, eu vou pôr a carninha agora, ó. Olha a carninha. Deve tá tudo molinho, Zaque. Espera. Eita, vai derrubar a cara. Limpar. E prova. E aí, tá com a cara bom? Você vai assoprar. Pra assoprar pra você? Você sabe assoprar. Soprar, assoprar. Soprar. Eu vou balançar você aí, ó. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Vamos ficar com medo. Vamos, daqui a pouco nós vamos buscar a Tata. Você disse tarde. Tem que ver daqui a pouco. Passa rapidinho a hora. Vou ficar aqui? Não, você vai comer do quê? De garfo? De colher? O que você vai comer? De colher. De hashi? Disso, disso. Colher? Não, disso. Tá. E pra pegar o macarrão? Vou pegar um garfo. Eu sei comer disso. Isso aí não dá pra pegar o macarrão? Dá, sim. Deixa eu tirar um pouquinho de caldinho. Nossa. Eu quero um monte. Depois que você comer, eu ponho mais, tá bom? Tudo? Uhum. Deixa eu tirar um ânimo aqui, mamãe. Vamos lá, a mamãe vai soprar. Olha, gente, que delícia, ó. Sopra um pouquinho, tá? Só pra um pouquinho. Não. Você que não precisa soprar. Eu não. Não seja mal educado, que eu não gosto. Isso aqui é uma cenoura, gente. Assim, né? Cozidinha. Eu falei que tava quente? Só esqueceu o garfo, né? Olha o que eu trouxe pra você. O garfo. É. Não quer? Então deixa aqui. A mamãe vai comer junto com o Zaque hoje. O garfo é gostoso, gente. Dormiu. Ele tava mimoso, porque ele tá cansado. Olha só. Ele não dorme. E agora? Preciso buscar a Laís. Tá na hora. Vamos buscar a Laís, ó. Vamos buscar a Laís, ó. Aqui. Vamos buscar a Tata? Vamos buscar a Laís, ó. Vamos lá buscar a Tata? Tá na hora. Vamos buscar a Laís? Você nem foi lá falar tchau pra professora do garfo do, Laís? Não. Olha lá. Até amanhã, tá? Aquela amiguinha não tá perdida. Vou pegar esse... Quedinho. Ele não pode comer doce. Na barriguinha dele vai doer de novo. Você pode comer esse aqui, ó. Biscoito. Isso. Só. Tem dois, ó. Essa aí de lá tem coisa. Tem muito... Muito conservante. Vem. Depois você dá pra ele. Vem. A gente vai comprar pão, ó. A gente vai comprar pão, ó. Ele não tá com sono. E você pegou alguma coisa? Pegou o que, Laís? Não. O que a gente tinha que pegar pra você? Era o presente. E aonde que tá o presente dela, Laís? A gente vai com o largar. Não, eu não falei pra você largar lá do lado dela. A gente tá ali. É uma borracha de corpo? Olha, um copinho. É. Um copinho. E como é que você fala pra ele, Laís? Obrigada. Não era um pop-it. Não tinha pop-it. Comprar ovo e pão, ó. Olha, um balão, ó. Olha aí, devagar. Quer um desse? Quer um. Um. Esse aí não. Tá arriscado, tá arriscado. Pegar um mole, né? Tá, mamãe, vê aqui atrás. Tem uns duros, mãe? Tem. Põe, ó. Tem que esperar madurar. Não fica apertando. Não joga. Põe bem devagarzinho. Vamos pegar o ovo. Devagar, né? Vou pegar o meu arroz integral, viu? Esse tá mais barato. Que bom? Uma promoção de sal e nós gostamos. Não, não. Não, não. Deixa de ficar, deixa de ficar. Deixa de ficar. O que é isso? O que é isso? Ai. Não, 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 não. Não, 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 não. Aqui já chegamos. Você gosta do mais fininho ou do mais grossinho, pão? Ele que é doce, mãe. Não, ele não pode comer doce, mãe. Não, não. Tem nem chocolate aqui. Pega mais um daqui lá pra vocês. Nem bolo? Quantas fatias tem, mãe? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Não, aqui, ó. Tá escrito, é aqui. Tá escrito aqui na bolinha, ó. Seis. Põe a máscara direita. Mas bolinha de chocolate ele pode comer? Não pode comer bolo, não pode comer nada de doce. O brócolis subiu tanto o preço que tá amarelando a prastilheira e eles não tão vendendo. Acabamos de ganhar dois presentes aqui da prefeitura. Tô até com medo de abrir. Conta, Luiz. Me dá uma também. 10.800, esse é o meu. Será que esse daqui é do... Ampo? É, um coço. Três presentes. Um do carro do papai, um da moto, o carro do papai 12.900, a moto 3.600 e o meu 10.800. Esqueci de contar esses presentes. É como se fosse o... O que que chega em casa no Brasil? IPVA? IPVA? Você será, tá? Vamos lá. Eu passei lá no mercado, peguei pão. Esse pão aqui pra mim e esse pão aqui pra eles. Esse aqui. Em seis. Falei pra Laís pegar um pãozinho diferente. Ela pegou esse aqui, ó. Que é de maçã. Aí veio virando a moto e fez a vida, né? Eles escolheram esse negócio aqui, ó. De gelatina. Tem várias gelatinas. Peguei um ovo. Peguei uma alface. Já vou lavar pra nós comer. Laís escolheu essa bolacha aqui. Eu peguei o meu arroz integral. Eles escolheram dois kiwi. Peguei uma manteiga, que a minha tá acabando. Peguei um chá. Eu peguei formato, gente, pra poder fazer uma salata. Essa aí foi minha comprinha. Vou guardar isso aqui. Isso aqui, gente, deu dois mil e duzentos ienes. Tá caro ou tá barato? As coisas aqui tá subindo, gente. O preço não tá mais brincadeira, não, hein? Tá subindo, tá subindo, tá subindo. Falou, falou, falou. Não, elaís, elaís. Ele tá rindo, mãe. Você falou com a Laís que é ruim minha comida? Vou chorar. Ele tá rindo, então. A mãe vai recolher roupa, tá? Três dá pra tirar oito, Laís? O que que tem que fazer? Então, um aqui? Um. Ele emprestou que número que ele vai virar? Treze. Não, ele emprestou que número que ele vai virar? As. Ele é seis. Ele emprestou um. Dois. Seis tira um, fica quanto, Laís? Cinco. Gilson, tira oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quantos dedos, Laís? Cinco. Cinco dedos, tira dois, Laís? Três. É assim, Laís. O que faz? Você tem que emprestar. Empresta pra cá e diminui pra cá. Vai lá em cima terminar, por favor. Tchau, senhora. Tchau, senhora. Tchau, senhora. Ai, gente, pela câmera eu consigo ver a Laís, ó. O que que a Laís tá fazendo? Eu posso ver? Pode. Tem um código aqui, por isso que eu tô pondo o dedo na frente. Tchau. Tchau, senhora. A porta. Conseguiu? Sim. Eu vou subir o dedo na frente. Ai, é pesado. É? E eu tenho que fazer tudo isso sozinha? É. Agora que eu tenho você de ajudante pra me ajudar, né? Isso vai pisar no meu pé. E quando eu não tinha ajudante? Agora eu tenho um homem forte. Me ajuda? Obrigado. Ficou cansado? Tá gostoso, Zé? Zé que tá repetindo hoje a comida. Ele tá com fome, ficou. Ele tava com a dorzinha na barriga, mas ele tava... Tá branco. Mas ele tava comendo. Tá branco. Tá branco, porque é cozido, né? É cozinhado no vapor. Fiz gyoza, gente. Deixa eu limpar vocês aqui. Com água. E ele fica assim, gente, ó. Postelzinho japonês. Gyoza, já comeram? Não comeram ainda? Ó. Hoje teve brócolis. Fiz dois omelete. Fiz de tomate com cebola e queijo. E fiz de espinafre. Mas não come verdura, então tem que tá inventando as coisas. Fiz um arroz, gente. Eu não. Papai chegou mais cedo hoje, ele fez arroz. Mas tá tomando banho sozinha agora. Só ficou cideando ela. Papai tá fazendo as coisinhas dele ali. Na outra hora eu mostro pra vocês. Não quero tirar a concentração dele. E é isso, gente. Ah, chegou aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. No outro vídeo eu mostro pra vocês. Chegou a... O livro da Laís, de português. Eu comprei numa livraria aqui do Japão. E a escola que pediu esse livro aqui. No próximo vídeo eu mostro pra vocês. E mostro pra Laís, que ela nem viu. Vou deixando o vídeo de hoje por aqui. Deixa o like pra nós. Se inscreve aqui embaixo. E voltamos pra nossa rotina. Beijão. Fiquem com Deus. E bye, bye.